Exatamente, seis alterações, Aníbal, muito marcado, veio de trás de Esteves, recuperou, Guilherme, que enfiada de bola, saiu na coragem, o goleiro na sobra, gol, Esteves! Deu o rebote o goleiro e ele de frente pro gol, aliás a jogada começou com ele, tocando pro Guilherme Vieira, a enfiada de bola foi muito boa pro Alain, o goleiro saiu na coragem, mas não conseguiu segurar, e o Esteves, esperto, acompanhou a jogada pra ficar com o rebote